Neste momento final de campanha, eu quero deixar aqui algumas propostas que eu pude falar ao longo desta campanha. Vou falar de forma rápida, mas você confere também aqui no meu Instagram todas elas. Estou propondo a criação de um orçamento participativo, onde a população decide para onde vai parte do recurso da Prefeitura de Caxias. Se nós tirarmos de 5 a 10 milhões de reais para que a população participe, que ela decida quais são as prioridades, a população com certeza vai se aproximar muito mais da política e vai perceber a utilidade do seu voto. Então, estou defendendo o orçamento participativo. O governo do Estado já faz. A Casa da Mulher Maranhense aqui de Caxias é resultado do orçamento participativo. Também estou propondo um PAA Municipal. O PAA Municipal é um programa de aquisição de alimentos, os moldes do governo federal, daquele do governo federal. O governo Lula já autorizou a retomada do PAA Federal, mas se nós tivermos dois PAAs, um federal e um municipal, mesmo que comece com 500 mil ou um milhão de reais, se você colocar um milhão de reais destinado só para o PAA Municipal, então, juntando com o PAA Federal, que atende mais de 300 famílias, mais o municipal com mais de 300, porque nós temos 800 povoados. O que não falta em Caxias são produtores, trabalhadores rurais para fornecer para a Prefeitura. A Prefeitura compra, distribui esses alimentos na rede de saúde e assistência social. E nós temos aí a possibilidade de fortalecer ainda mais a agricultura do nosso município, beneficiar a saúde e assistência social, porque na assistência nós temos CRAS, CREA, centros de idosos, centros de acolhimento e, assim, centro comunitário. Tudo isso e todos esses espaços precisam de alimentação para bem assistir as pessoas que lá recorrem. Também estou propondo a criação de um novo ponto turístico para Caxias. Estou falando de um obelisco, que é uma grande torre gigante de 72 metros e com uma grande bandeira do Brasil, porque nasceu em Caxias, Teixeira Mendes, que é o idealizador do lema Ordem e Progresso da Bandeira do Brasil. Então, enquanto existir o Brasil, vamos estar eternizados na Bandeira do Brasil. Então, Caxias merece esse ponto turístico e a gente pode construir um grande obelisco com 72 metros e estampar a Bandeira do Brasil, porque nós estamos na Bandeira do Brasil. Também estou propondo a criação de um teatro municipal, construção de um teatro municipal, ali onde era o Cassino Caxiense. O Cassino Caxiense foi demolido, os restos que ainda existiam, e lá tem um terreno, aquele terreno pode, sim, se transformar num grande teatro municipal, na mesma envergadura de um teatro 4 de setembro, lá de Teresina, que é um teatro confortável. Já o Teatro Arthur Azevedo é um teatro com linhas históricas, um teatro muito mais luxuoso, digamos assim, mas podemos construir, pegando esses dois exemplos, um grande teatro para que a arte de Caxias tenha protagonismo. E nós entremos também numa rota cultural, porque as peças e obras que são executadas e que são exibidas lá no Teatro 4 de setembro e também no Teatro Arthur Azevedo, não passam por Caxias porque precisamos de um espaço adequado para isso. Mas o teatro é um espaço de formação, é um espaço de construção de novos atores, de formação de novos atores, atrizes, dançarinos, dançarinas, dentre outras manifestações artísticas municipais. Estou propondo também a criação de uma lei de incentivo à cultura. Uma lei de incentivo à cultura, quem patrocina é o comércio. Então, o comércio caxiense, se, por exemplo, o Bumba Boi precisa de um patrocínio. Eu tenho um Bumba Boi, ou a Dança do Lili, precisa de um patrocínio. Vou até o comércio, uma das lojas, uma das empresas, a empresa patrocinou. Então, a prefeitura não pagará, não cobrará dessa empresa o imposto referente àquele patrocínio. Então, tem uma comissão que vai avaliar tudo isso. E esse projeto funciona muito bem em Teresina. Lá chama-se Lei Atito Filho. E aqui, quero dar o nome de Antônio Gonçalves Dias, que é simplesmente o maior nome da nossa cultura. Já no caso do Teatro Municipal, quero dar o nome do Birajara Fidalgo. Porque o teatro, ele é o fundador do Teatro Negro no Brasil. E tive a graça de receber a comenda ao Birajara Fidalgo. Agora, recentemente, nada melhor do que a gente homenagear esse grande nome do Teatro Brasileiro, que foi o Birajara Fidalgo. Mas estou também propondo o apoio às escolinhas de futebol e também às outras modalidades esportivas, porque elas são a base dos Jogos Escolares de Caxias. E esses espaços precisam de apoio. Lembrando que as escolinhas e os projetos de esporte, seja o vôlei, o basquete, enfim, todas as modalidades que compõem os Jogos Escolares de Caxias, tênis de mesa, atletismo, todas elas, elas não são apenas modalidades esportivas que vão competir nos Jogos Escolares. Elas são grandes projetos sociais que abraçam as crianças do contraturno escolar. Então a gente tem que apoiar esses projetos por meio da Secretaria de Esporte. E onde é que se define o grande apoio? Porque você pode até dizer, olha, mas onde é que vamos encontrar dinheiro? Gente, é a Câmara Municipal que também define para onde vai o recurso do município. Hoje nós temos o recurso municipal, o orçamento municipal, e quem maneja o orçamento, para onde vai dinheiro do orçamento, também é a Câmara Municipal. Então, cabe aos parlamentares definir para onde vão os recursos também. E a área do esporte precisa de mais recursos. E os vereadores têm um papel importante para dialogar junto com o Executivo, para destinar mais recursos para a área do esporte, recuperação das nossas praças esportivas, dentre outras possibilidades que podemos dentro da área do esporte. Na área do meio ambiente, eu estou propondo um zoneamento econômico e ecológico, que é dizer onde é, no município de Caxias, a área produtiva, onde é a área de preservação, onde é a área de conservação, onde estão os nossos rios, os mananciais, e fiscalizar. O mais importante de tudo é fiscalizar, porque nós estamos vendo a chegada do agronegócio, que tem a sua parcela de contribuição no setor produtivo, mas nós temos também grandes destruições acontecendo. E é preciso que a gente fiscalize, coloque na cabeça de quem faz parte do agronegócio que eles não devem desmatar em áreas próximas a riachos, porque muitos mananciais de água doce estão simplesmente sumindo por irresponsabilidade daqueles que desmatam. E outras irresponsabilidades que estão acontecendo, jogando veneno nas comunidades rurais e atrapalhando a agricultura familiar. Todo mundo tem que conviver no município de Caxias, mas tem que conviver com harmonia. E é isso que nós defendemos aqui na nossa plataforma legislativa. Estamos também defendendo, na área da educação, a distribuição gratuita de fardamento escolar e kit escolar, com lápis, borracha, caderno, para todas as crianças. São mais de 30 mil crianças na rede municipal de educação. Além disso, estou defendendo a construção de um centro de formação de professores, além de entregar também uma prevenção à saúde mental para os profissionais da educação. E, claro, lutar pela valorização do magistério. A gente precisa melhorar, ou seja, continuar um trabalho que já iniciou de requalificação da estrutura escolar, formação dos profissionais da educação e pagar bem os profissionais. Tudo isso é um conjunto que ajuda a melhorar a educação. Foi assim que o Ceará fez. Sobral hoje é exemplo para o Brasil, porque está fazendo isso. E a gente precisa estabelecer metas, perseguir a meta. Fazer com que a escola que tem o melhor exemplo, adote a que tem o pior exemplo. Então, a escola, a melhor escola, adota a pior escola. Premia, a gente premia as melhores escolas, assim como premia as melhores unidades básicas de saúde. E outra coisa, por onde eu passei durante essa campanha, a gente viu também que as pessoas estão pedindo melhorias também na área da saúde. A gente precisa melhorar a comunicação entre a unidade básica de saúde e as unidades hospitalares de Caxias, sejam elas de média e alta complexidade na cidade. E isso precisa acontecer. Estou defendendo que a gente, além de ter medicamentos nas próprias unidades básicas de saúde, que a gente tenha, e aí eu estou sugerindo ao prefeito Gentil Neto, que ele construa um grande centro de distribuição de medicamentos ou uma grande farmácia municipal, para que as pessoas, aquele remédio que não estiver na UBS, a pessoa terminou seu atendimento e não tem um remédio ali na UBS, aquele remédio vai estar no centro de distribuição de medicamentos. E cabe a parlamentar fiscalizar, fazer com que essa política pública aconteça. Também defendo, aqui na cidade de Caxias, a expansão da UBS noturna. Muita gente não pode ser atendida durante o dia, porque trabalha e pode ser atendida durante a noite. Hoje temos UBS noturna em 16 unidades, ou UBS com horário estendido, porque às vezes não é só à noite, é no final de semana também. E nós temos em 16 unidades básicas de saúde. Pode ser estendido para as 38 unidades básicas de saúde essa política pública. Então, na área da saúde, precisamos dar esse upgrade aí. E só lembrando, tem um projeto muito interessante, que eu acho que vale a pena ser implantado em Caxias. Em Recife, tem as Zupinhas, as pequenas unidades de pronto-atendimento voltadas para crianças e adolescentes. Lá, o que acontece? Crianças e adolescentes, você pode estratificar e colocar num único espaço para que lá você tenha todo atendimento de urgência e emergência voltado para crianças e adolescentes. Então, você sabe que aquele hospital é voltado só para crianças e adolescentes, tanto na área da urgência e emergência, quanto internações, enfim. Todos os tipos de atendimento de crianças e adolescentes. Você pode criar um centro com essas especialidades na cidade de Caxias. Estou defendendo também que a gente uniformize, padronize as calçadas do centro de Caxias. Teresina fez algo belíssimo. Hoje, eles simplesmente levantaram o piso da cidade à altura das calçadas. E todos os cadeirantes hoje têm lugar acessível para que possam trafegar pelo centro de Teresina. Então, essas e outras propostas, estou citando aqui só algumas, mas essas e outras propostas você tem na minha plataforma legislativa, votando em Júlio Massilva, 4789, e Gentil Neto, 11. Muito obrigado, Caxias. É Júlio Massilva, o meu vereador, que me faz acreditar Na mudança que a cidade precisa No meu coração, ele veio pra ficar A voz da esperança Júlio Massilva representa nosso ideal A Câmara Municipal é a mudança Caxias do Maranhão Vamos transformar A força do 40 com Júlio Massilva Unidos por um futuro melhor Vamos juntos nessa luta que motiva A mudança já chegou Com muito axé e amor Com muito axé e amor Com muito axé e amor